Referências bibliográficas de documento tridimensional. Você sabe o que é isso? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Este é o 15º vídeo da série sobre como fazer referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Muitas vezes utilizamos nas nossas pesquisas análises sobre documentos tridimensionais, mas o que é isso? Aqui entra esculturas, maquetes, objetos e suas representações, tais como fósseis, esqueletos, objetos de museu, animais empalhados, monumentos, dentre outros. E a gente precisa referenciar corretamente. Portanto, vamos ver como montar as referências bibliográficas de documento tridimensional conforme a NBR 6023 de 2002. Não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos. Vamos aos exemplos. Os elementos essenciais são autor ou autores, quando for possível identificar o criador artístico do objeto. Insira depois o título. Quando não existir título, você pode atribuir uma denominação ou indicação sem título, entre colchetes, data e especificação do objeto. Veja este exemplo. Neste exemplo, a maquete não tem autoria declarada, então colocamos como no vídeo anterior em que tratamos sobre autoria desconhecida. artística. Este exemplo foi extraído do estudo sobre a história dos modelos arquitetônicos na antiguidade, empreendido por Arthur Simões Rosestraten. O link para este trabalho está nas descrições do vídeo. Observe o título, a data e a especificação do objeto. No caso de um objeto de museu, você faz a descrição conforme este exemplo. A descrição do objeto, seguido do local em que foi feita, a data e as dimensões. Observe este terceiro exemplo, a estátua do Cristo. Foi concebida por Heitor da Silva Costa, então temos uma autoria declarada. Seguida do título, local, data e as especificações. Muito bem, este é o penúltimo vídeo da série sobre referências bibliográficas de acordo com a BNT. Espero que estes exemplos tenham te ajudado. Está gostando da série? Não se esqueça de deixar o seu like e de indicar aos seus amigos que estão fazendo TCC. Se ficar dúvidas, escreva, eu vou fazer o possível para poder te ajudar. Se este vídeo, por si só, já te ajudou, escreva, eu preciso saber se está sendo útil ou não. Muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, o último vídeo da série de referências bibliográficas, e-mail. Como referenciar informações obtidas por e-mail? Não perca! Um forte abraço e até o próximo.